Mano, queria eu ter o pico desse cara pra um e meia da manhã tá correndo. Fala, galera do Zap. Como é que vocês estão hoje, mano? Ó, eu tava jogando o mano ali que tava correndo ali em cima, só que eu sou outro primata também. Porque uma hora dessas, vem comigo, Joaquim. Eu vou descer pra comprar coisa pra comer. E sim, eu tive que trazer o Joaquim, porque senão ele fica latino, velho. Ele ainda não aprendeu que em apartamento não se faz barulho. Então, vamos lá, né? Eu não vou bater isso aqui, não, porque eu vou voltar e vou ficar preso. Vamos lá, meu mano Joacos. Não faz xixi em público, não. Quase 3 da manhã e eu passeando com o Mano Joacos. Mas é por uma boa causa, velho. É pra eu encher meu bucho. De novo, Joaquim. Mas quando eu digo que eu vou comprar coisa pra comer, velho, é porque aqui no condomínio tem um mercadinho 24 horas. Vem, Joaquim. Basicamente uma loja de conveniência, tá ligado? 24 horas é legal, porque, tipo, qualquer hora eu posso vir aqui. Mas em compensação o bagulho é tudo caro, velho. Entra, Jorge. Ih, não. Eu acho que ele não pode entrar. Opa, ah, não tô nem. Eu vou entrar com ele. Ele é mais limpo do que eu, velho. Bom, basicamente temos aqui um trilhão de produtos. Basicamente tem de tudo aí, né? E aí você vem aqui e paga. Não tem funcionário. Você só vem e pimba, né? Cara, eu vou pegar um choquito. E eu só não pego tortilha porque aqui não tem. Então eu vou pegar um bolinho. O que vocês vão ver? Os preços daqui, mano. Ó, toma ali. Quanto? 3 reais no choquito. E esse bolinho aqui tá quanto? 2,30. Tá, tá ok até. Eu achei que ia ser marcado. Deixa eu ver se eu levo mais alguma coisa. Que eu desci isso aqui tudo pra comer só isso, velho. Deixa eu ver quanto tá um Snickers. Tem que ter variedade de chocolate porque ninguém me patrocina. Então eu vou mostrar todo mundo. 5,80 eu tô falando. Na verdade eu vou pegar um bagulho desse daqui, velho. Porque pra quem não comeu ainda, provem. É muito bom. 3,80. Beleza. Vamos tirar o Snickers. Esses três aqui. Finalizar. Escolhe o método de pagamento. E aproxima L Cartone. Aí, ó. Pode imprimir o bagulho aqui. E lé, pô. Agora a gente tá com isso aqui tudo no bolso. E vamos embora daqui. Provavelmente não. É legal ter uma loja em 24 horas. Mas os caras cobram uma fortuna por tudo ali dentro. Pelo menos foi o que salvou minha fome da madruga. Ah não, velho. Tô preso. Aí, abriram pra mim. O que você achou, Joaquim? Notas pro rolê de hoje? Bom, que início de vídeo aleatório. Deixa eu tirar a colheira dele aqui. Bom, aqui está meu lanchito da madrugada. E o que acontece? O intuito do vídeo, no caso, era simplesmente apreciar, né? Porque deu vontade aqui de jogar um suítinho nessa madrugada. Que é o tempo que eu mais tenho jogado suítinho e é de madrugada. Eu tava jogando na short ride. E aí eu dividi essa experiência, né? Essa vibes com vocês. É, aproveitei que ia descer e gravei também. Conteúdo. Vem, Joaquim. Eu vou fechar. Ó, eu vou fechar. Aí se tu ficar bichando o saco pra entrar, depois eu vou te chutar daqui de cima, hein? Aí eu falei, ó. É pilantra. Posicionar a câmera aqui e já devorar um bolinho que eu tô cheio de fome. Pra vocês passarem o mínimo de vontade. Bolinho balduco, família. Vamos dar mais da conta. Daí, olha, basicamente, a gente vai fazer uma breve gameplay aqui. Pode ser de short ride mesmo. E aí, conforme eu vou jogando, eu vou falando sobre o jogo. Porque, assim, primeiramente, falando aqui, já que a gente tá no short ride, eu queria falar que eu tô gostando muito, tipo, bizarros desse jogo. Porque, velho, é muito satisfatório. Ele tem vibe total, jogo indie, né? Todas as falas dos personagens, dá pra sentir que o criador teve amor, tá ligado? Porque é tudo muito bem pensado. Todos os personagens parecem muito que eles têm uma baita de uma história por trás. São mó complexos. Inclusive, tô numa parte aqui meio bad vibes, né? Porque é meio que o cemitério aqui dessa ilha. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu achei que ia... Sei lá, ia aparecer um jump scare aqui na minha cara. E falaram pra mim que esse jogo é curto, né? Então eu tô até com dó de terminar ele. Pra quem não tá ligado, eu comprei ele, né? No último vídeo aí, que era eu procurando um jogo barato pra Switch. Paguei 18 conto nesse game. E apesar de ter esses gráficos meio simples, eu gostei bastante da jogabilidade, tá ligado? Porque ele é todo... É como se fosse um mundo aberto. Como se fosse não, é basicamente um mundo aberto. Você tá aqui nessa ilha e aí você pode andar pra lá e pra cá. Você vai pra onde você quiser, literalmente. Aí você vai achando os itens, falando pro pessoal. Aqui, ó. Querido leitor de placas, você gosta de ler placas? Eu acho que sim, já que você está lendo uma neste exato momento. Bem... Eu vou te apresentar algo muito melhor do que ler. Duas palavras. Corrida. Parkour. Não, parkour é bom, hein? Corrida, parkour. E estarei de volta logo depois de colocar a linha de chegada no prédio abandonado. Everine. Cês viram, velho? Todos os diálogos desse jogo são assim. Os personagens são profundos, tá ligado? Sei lá, velho. Joga esse jogo que cê vai entender. É jogo indie, né? Não tem muito o que dizer. Os caras... Os caras quando querem fazer um jogo bom, os caras dão a vida. E dá pra voar. Olha que maravilha. Mergulhar também, ó. É completo, é completo. Enfim, vamos dar uma variada aqui. Sair do A Short High. Vamos de... Deixa eu ver. Eu não baixei todos os jogos que eu tenho de Switch aqui no OLED. Mas assim, faz tempo que eu não entro nele. Então vamos de Rain World. Enquanto o jogo inicia, deixa eu dar uma breve apreciada no meu choquito. E eu não vou me segurar não, velho. Eu também vou comer esse bagulho aqui, ó. Serenata do Amor, versão... Sei lá, Canudo. Eu ainda errei o nome, né? Não é serenata, é sonho de valsa. É tudo igual. Dá um momento. Deixa eu dar uma mexida também aqui no ângulo. Eu acho que vai ser melhor pra vocês verem assim. Inclusive, tem uns modos novos aqui, velho. Depois eu vou ver isso. Vamos no modo história aqui, normal. Oxi, cadê meu... Cadê meu save? Nossa, velho. Nem ferrando que eu perdi meu save, velho. Ah, velho. Aparentemente, o que aconteceu foi que... Eu fui entrar nesse jogo aqui usando minha conta normal, né? Tipo, a brasileira. Vou até fazer aqui pra vocês verem. E aí deu essa mensagem aqui, ó. Este usuário não pode usar esse software se ainda não comprou o software. Você poderá comprar lá na Nintendo Shop, banana... Enfim, porque eu comprei ele na eShop da Argentina. Aí eu fui entrar aqui com meu perfil argentino. E aí sim, ele entra. Só que dessa vez, sem meu save. Então agora, ou eu compro de novo, acredito eu, na eShop brasileira pra ter meu save. Ou eu começo tudo zero aqui na eShop da Argentina. Eu não vou perder meu save nem ferrando mais. Pelo menos, só pra demonstrar pra vocês, né? Vamos criar um save novo aqui. Pra quem não tá ligado, esse jogo ficou muito conhecido por conta do Digo, né? Porque ele usava de fundo nos vídeos. Mas assim, cara, se você nunca jogou, dá uma chance. Porque esse jogo é um absurdo de bom. E ele é muito desconhecido, tá ligado? Isso que eu acho meio bizarro. Porque pra mim, ele tá ali no patamar de Hollow Knight, tá ligado? E o pessoal não conhece esse game. Basicamente, você é esse cotoco aí. Você é Slug Cat, não é? Que é um híbrido de lesbigato. Porque nesse mundo tem seres híbridos, né? E aí tu vive feliz com teus irmãozinhos, ppp. E aí, basicamente, você se perde da sua mãe. Enfim, pulei aqui o cutscene, porque não importa agora, né? E já tamo em game aqui. Ele é tipo, como é que eu posso dizer, cara? É basicamente um Metroidvania, tá ligado? Só que o principal que eu gosto muito dele é as animações. Que elas são geradas proceduralmente. Então, não são animações que sempre são as mesmas, sabe? Elas são criadas de acordo com onde você tá, com o cenário. E fica muito natural. E isso não vale só pra você, mas também pros inimigos que você encontra e etc. E a inteligência artificial desse jogo também é um bagulho bizarro. A vibe que ele passa também, né? Porque é tudo assim, escuro e dark. Dá um frio na barriga quando você encontra uns certos bichos aí. Cara, é simplesmente muito bom. Se você nunca jogou, joga. Aí tem esse bicho aqui que fica te indicando pra você ir pros lugares. E depois também você descobre certas coisas sobre ele. E tipo assim, apesar dele ser um Metroidvania, né? Você vai meio que avançando e tal. Ele também tem um ar de sobrevivência. Porque é Rain World justamente por conta de que tem uma certa chuva aqui no jogo. Que faz com que você, toda vez que ela caia, você morre. Que é uma chuva muito forte. Tipo, chega a ser bizarro. Dá medo quando ela tá chegando. Porque a tela começa a tremer, o controle começa a tremer. E aí você tem que ir comendo, basicamente, pra encher teu bucho. E também depois dormir. Basicamente o que você já faz na vida real. E aí toda vez que você dorme com todos esses pontinhos aqui cheios, né? Que é cada coisa que você comeu. Você sobe um grau na escala de sobrevivência. E se você morre sem comer. Ou melhor, se você só morre, né? Ou dorme sem comer. Você acaba descendo uma escalada de sobrevivência. E aí conforme você vai passando nos mapas. Vai tendo uns portões que só se abrem dependendo do qual escala você tá. Então é meio que um Metroidvania. Só que você não pega habilidades com o tempo. Basicamente o que libera habilidades pra você. São as coisas que você acha no caminho. Tipo, se você achar um besouro que te ajuda a pular mais alto. Porque ele fica batendo a asa quando você segura nele, tá ligado? Aí diminui teu peso. Ou, por exemplo, você acha uma lança. E aí a lança você pode usar não só pra atacar seus inimigos. Mas também pra prender na parede e escalar através dela. Meu Deus, tá chovendo. Calma, calma, calma. Calma que eu tô meio enxota. Pareceu aqui embaixo, né? Eu nem olhei. Mas tipo, ó. Eu vou até olhar aqui pra vocês verem. Olha como tá tremendo a tela. E meio que ninguém te avisa qual é o tempo pra essa chuva chegar, tá ligado? Você tem que adivinhar. Ou melhor, tem um jeito sim de você ver. Só que eu não vou falar aqui como ver. Porque a graça do jogo é essa, tá ligado? Ele não te explica nada. Ele só te joga nesse mundo e você se vira. O HUD, como vocês podem ver, ele é meio simples também, né? Então não dá pra entender muito bem o que ele significa. E aí tem esses graus aqui de sobrevivência. Também vai aumentando. Depois vira tipo uma árvore de habilidade. Cara, é um jogo bizarramente bom. Como é que o pessoal não conhece isso? Aí como eu tava dizendo, a lança você pode usar tanto pra atacar inimigos. Mas também você pode usar como plataforma, né? E aí depois você acha também uns macacos, acha vários bichos diferentes. Aí esses macacos você consegue ali chegar perto deles, mas com cuidado, senão eles te matam. E aí você consegue pegar os itens dele, né? E aí uma desses itens é uma lança que tem bomba. Você também acha umas plantas que explodem. Tem vários tipos de plantas, vários tipos de bichos. E você não sabe muito bem em quem você pode confiar, sabe? Porque os bichos você não sabe quem é inimigo, quem não é inimigo. E meio que eles se atacam entre si também. Então daí meio que você tá correndo de um largato. Aí depois aparece um macaco, um macaco ataca o largato. Aí aparece uma barata que te eletricuta. Enfim, cara, é simplesmente muito bom. A vida entre as fãs nesse jogo, sabe? A cadeia alimentar, essa é a palavra. A cadeia alimentar nesse jogo é muito vivo. E o Slug Cat, né? Que é esse bichinho que a gente controla, ele não é muito forte, né? O ponto alto dele é a inteligência. Porque meio que ele consegue usar o cenário a favor dele, né? Consegue usar uma lança. Consegue fazer as graças dele pra conseguir fugir. Dá pra ver o mapa aqui também, ó. Como vocês podem ver. E daí conforme você vai andando, ele vai liberando. Eu queria voltar a jogar esse jogo, velho. Porque eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando sobre eu perder a vibe dos jogos. E isso continua acontecendo. Porque eu paro de jogar eles e depois fica meio difícil eu voltar a jogar. Porque eu não tô mais no clima, dá pra entender? Vocês perceberam que eu tô fracassando em conseguir subir nessa maldita corda aqui? Eu já tentei cinco vezes só nessa parte do vídeo, velho. Mas outra coisa que talvez vocês não perceberam é que a rifa do Switch OLED tá online. Por cinco pila você tem a chance de ganhar um Switch OLED lacradinho. E ainda me ajuda a ter o dinheiro pra reinvestir em produtos aqui no canal. Seja pra fazer review ou até mesmo um celular melhor pra ter uma gravação mais bonita. A rifa já tá online há um tempinho, então corre antes que acabam os números. Porque quem sabe você não ganha esse baita presente de Natal. Assim que acabarem todos os números, tem live aqui no canal sorteando o ganhador. E o link pra quem tiver interesse vai tá aí na descrição. Agora vamos continuar nessa humilhação desse jogo. Mas tem certos jogos tipo esse que eu, quando eu volto assim, velho, é um bagulho bizarro. Porque eu percebo que é muito bom. E você também é herbívoro, né? Então você fala, meu Deus, o Largato. Esse bicho que você tem que correr a todo custo. Deixa eu comer essa frutinha aqui antes e correr desse mano. O verde ainda é suave, tá ligado? Porque tem cores de Largato, ó. O verde ainda é de boa. Meu Deus, ele tá aqui. Quando pisca assim, verde, é porque ele tá dentro do campo. Eu peguei um morceguinho aqui pra comer. Enfim, cara, fica a recomendação aí também de outro jogo muito bala, Rain World. Eu acho que era basicamente isso, rapaziada. Um breve vídeo aí, né? Mais encaixado na rotina. Basicamente me deu a natelha aqui de querer jogar Switch. Eu falei, por que não gravar, né? Se vocês gostarem desse estilo de conteúdo, né? Entre aspas, mais simples, né? Que eu só pego aqui e gravo jogando. Faço umas gracinhas. Enfim, comenta aí embaixo, né? Pra eu saber. Dá o like, essas paradas de YouTube que vocês estão ligados. pra engajar o vídeo e eu saber que vocês estão gostando. E eu acho que era basicamente isso, né? Vai dormir. E eu acho que vocês estão ligados.